E o que isso está causando, principalmente em jovens e crianças? Eu fui fazer uma palestra um tempo atrás em uma escola e um menino de 13 anos me perguntou, olha a pergunta, por que as mulheres gostam que ejacule na cara? Nitidamente virgem. Quer dizer, ele já pega esse dado como se fosse todo o sexo praticado. E não tem ninguém ali para dizer para ele que não é assim. Se esse menino, ao longo da adolescência dele, não vai desmistificando isso, ele talvez, numa primeira relação, haja dessa maneira, supondo que é assim que as mulheres gostam. Então, e aí, o que acontece, Taz? A gente, com essa coisa de os meninos serem educados pela pornografia e as meninas não serem educadas, ouvirem essa coisa do tira a mão daí, se guarda, se preserva, a mulher para casar, barará, ela chega na primeira relação sexual e ela não sabe o que fazer. Ela não conhece o corpo dela e ela está esperando que a outra pessoa saiba o que fazer. Então, é por isso que ela provavelmente não vai ter prazer, provavelmente não vai mais querer ter desejo de praticar esse sexo. É uma epidemia de desinformação que vai rolando. Não existe outra forma nem de você criar intimidade sexual, nem de você fazer educação sexual e uma educação sexual que não ensine a fazer sexo, mas que proteja crianças e adolescentes sem fazer sexo oral, falar de sexo. Sei. Vou te dar um exemplo muito bobo do que é falar de sexo ou trabalhar sexualidade com os filhos desde pequeno. A minha filha, desde que ela era um bebê, eu e meu marido, todas as vezes que a gente ia trocar a fralda dela e tocar na vulva dela, a gente pedia licença. Parece idiota, não parece? Mas eu não estou educando a minha filha nesse momento, eu estou me educando. Você está falando com ela. Eu estou dizendo pra ela, pro meu bebê, que aquele corpo é dela. Isso vai gerando, vai construindo ao longo do tempo a autonomia. Ela vai entendendo que ninguém pode chegar pegando na minha vulva, assim. Que esse é um espaço... Em vez de você, assim, criar uma regra pra ela depois, quando ela é adolescente, você já começa a vivenciar isso. Ou então, por exemplo, se você percebe uma criança, né, que está ali natural, três anos, começa a se arroçar ali numa almofadinha, num ursinho de pelúcia, você tem algumas opções. Você pode virar pra ela e falar, que coisa feia, sai daí, bater, deixar de castigo. Ou você pode chegar pra essa criança e falar, tem alguma coisa coçando aí? Não, mamãe, está só gostosinho. Tudo bem, é normal e tal, mas esse tipo de coisa, minha filha, a gente só faz sozinha, pode ser no seu quarto, no seu banheiro, tá bom? Pra ela não fazer isso na escola e sofrer... Mas, ao mesmo tempo, não reprimir, então existe lugar pra isso, né? Sim, e é curioso, porque tem muita gente que é contra a educação sexual nas escolas, mesmo com essa ignorância absurda que nós temos sobre esse tema. Por quê? Tá, mas... Tô te fazendo perguntas difíceis. Tá, mas... É a ideia, a ideia. É a ideia, essa é a ideia. Olha só, se eu não me engano, 70% dos abusos que acontecem no país são provocados por pessoas da família, né? São pais, padrastos, tios, avós, etc. Enquanto a gente não entender que essas pessoas que praticam esses atos não são monstros escondidos em becos que pegam a criança na saída da escola, mas são pessoas da confiança da família... De dentro de casa, isso é estatístico, né? Então, assim, qualquer colega que faça esse trabalho com crianças menores em escolas e tal, assim, sempre vai ter a descoberta aí de algum tipo, ou uma suspeita de abuso. E o que você tem a dizer pra quem é mais conservador, que tá nos ouvindo e fala, não, eu acho que esse negócio não tinha que ser ensinado na escola? Eu acho que essa pessoa tente entender o quanto é importante, ao menos, ensinar algumas coisas em casa. Então, se essa pessoa acha que essas informações pra segurança e proteção da criança não devem ser dadas no ambiente escolar, que ela se informe, que ela se capacite pra que ela, no mínimo, dê pra essa criança os elementos pra que essa criança reconheça quando ela tá sendo abusada. Porque o que acontece é, a ideia que se tem de um abuso, de uma violência sexual, é que vai haver, por exemplo, penetração. E nem sempre. Então, às vezes, as crianças confundem isso com um carinho. Ah, eu tô só fazendo um carinho numa parte do corpo do meu tio, né? Ah, ele tá só fazendo um carinho, um beijinho aqui na minha vulva. Então, é preciso que essa criança seja informada do que pode e o que não pode, porque a criança não tem essa régua. Ela não tem essa régua.